Vou jogar a ultimazinha com ela e depois vou tentar a Rebeca. Ah, tomei um pardão, tomei um pardão, tomei um pardão, não tomei não. Que esse mapa foi aquele que bugou no ultimo. A gente não achou o maluco, né? Sim, foi. Quase que os maluco começam a se explodir daqui, velho. Tem um caminhãozinho de trintão aqui. Ó, vou pegar um combo time aqui e vou começar a matança. Beleza. Exame pra caralho contigo aí. Não gosto. Aqui costumava ter a galinha, velho. A galinha mudou de lugar. Vamos lá. Pô, sério? O primeiro que eu mato já vem esse cefalo. Tá de brincadeira comigo, né? Nossa, os cara que tava comigo sumiram. Acho que foi tudo pra cima de tudo. Ah, tá. Boa. É, foi tudo pra cima de você, ó. Esse cara que tá ali em cima. Chato pra caramba. A carinha se explodiu. A carinha se explodiu. Relaxa nele. Cara, já tem mais um lá em cima atacando essa bosta. Nossa, não descartei o bagulho. Pelo menos não apareceu nada aqui pra mim, tá de boa. Só reparei porque apareceu pra mim aqui. Tem nada comigo, hein? Tem nada comigo também, tá valendo. Nossa, claro que ia matar na cefalo. Muito boa. Ah não. Boa. Segura aí, eu vou ali em cima pegar um bônus. Boa. Também está de boa pra segurar agora. Daqui a pouco vem o Gatling. O Gatling tá ligado. Nossa, parece um zumbi lá embaixo. Vamos, 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 vamos. Vira, vira. Ah, putz. Os zumbis tudo espalhados, mano. Olha que foda. Pior que é sempre assim. Acaba o combo, aparece o zumbi, velho. Pois é, velho. Cara, os bichos estão todos indo lá pra cima, velho. Vem ninguém pra onde eu tô, velho. Não, não. Se a gente fechar esse mapa, eu já fico feliz. Mapa seco da merda. Não tem medo. Ah, a galinha fica aqui dentro. Chega, galinha. Impressão que tinha mais vim aqui dentro Não, tô voltando pra ir pra baixo Aí você fala, morri Nossa Eu tentei evitar Cara, eu tentei evitar, mas eu não consigo matar Cara, de novo Acho que veio um da Gatlinga aqui Ah não, eu tava me protegendo aqui atrás O cara apareceu pra me fuder Pra me tapa na cara, seu otário Nossa, eu não explodi É carregando, moço Matou o carinha? Matei Não abaixa não, cuzão Por que vocês estão subindo, porra? Explode aí então Tem um cara atrás Tinha Ai, me explodiu Muito bom Esse comi Me explodiu um cara ali Não, não pega o ovo não O que você tá fazendo Do pra lá Ah, entendi Bom, agora a gente tem uma organizada Parece Pois é Como é que eu vou te levar Tem cura aí? Tem cura aí? Tem cura aí? Olha o Gatlinga em barra Atende aqui Afasta, afasta, afasta Não manteve o cobo Ah, não É, foi sacanagem Valeu Cadê esses homens? Pois é Agora eu vou começar a andar já Eu já vi que vai começar A escassear os caras Tem uns caras que ficam Em cima Atirando na gente Sim, eu tô subindo aqui Olha, tem mais um ali Tem bastante tempo É só me tentar evitar que eles Olha lá, tá Ah, tô mirando Inclusive, ali é o melhor caminho Porque tem um combo timer ali Caraca, né? Tem uns três esquilos, véi Não, recarrega não Não, recarrega não É o bonde do cefalo Já sabe o nome do título já É Bom, eu vou subir ali Pegar um combo timer E dar uma rodada Beleza Já deve estar perto de acabar, véi Que o que? Flash? Sem diário É isso Que isso? Kanguru é americani Kanguru é americani Não acredito que os homens vão dar uma vida, véi Vou morrer Nossa, roubei o índio Com vermelhinha Realmente Vou tentar fazer um pontinho De... Pegar esse fechete aqui Boa Vou tentar fazer um pontinho De combo timer aí Já que a gente não Não fez combo alto Aham Aham Não pega a missão errada E isso? O cara já pulou Me batendo, véi Não, parei num lugar Que é bastante ruim, véi Aham Aham Nossa Esse é novo Ele deu aquele empurrão Pra quebrar o Wolstein Matou os homens Não matou, né Deixou ele ser palo Mas deu dano Uma porra De um Gatling Gun Aqui Ah não Tava perto demais Ué Ah, mentira Ah, foi aí Eu ia falar Pô, achei que tinha sido comigo Cadê você? Corri Foi aqui embaixo Tem um cefalo do meu lado Vou morrer Já era Putz Ah, não acredito Velho Pior que eu tava achando Que a gente ia fechar Agora tava muito perto Do fim já Pô, tinha um cefalo Em minha frente Usei uma shot Pra matar ele Explodiu e me matou Que merda Bom, vamos lá Tentar fazer um combo Mais alto dessa vez Outra vez a gente Não conseguiu manter Sim, sim, sim Eu consegui pelo menos Pegar um caminhozinho Bacana Começando esse lado aqui Tomei um porradão Ah, não Os bonos times Eu acho que a gente Conseguiu pegar todos Porque a gente tava Com bastante tempo Sobrando Sim, sim, sim Tem bastante zumbi aqui perto Sem bater Sem bater Só passando Sem bater Só quero passar Quero fazer nada Com vocês Desse bonus time ali Eita, já se mataram Bom, vamos começar então Tapa na orelha Aproveitar que tem tempo Não, me larga Me larga Me larga Obrigado Olha, o que você fala Pegar um combo time aqui Vai segurando aí Beleza Tu falou Vai segurando aí E não veio mais ombro Olha, agora é o bone Que você fala Aqui de novo 2.0 Tá sério que tu não ficou Dois velhos Nossa, ainda bem Que não veio munição Nenhuma daquela merda Só lembrei agora De descartar Nossa, é verdade Ah, já estamos segurando Um combo melhor Segura aí, inclusive Que eu vou aqui em cima Sim, sim Beleza Tem um bonus time Pra pegar aqui Boa Não do nada Eu vou pegar mais um bonusinho ali Beleza O zombie O zombie Que Agora aqui em cima Não tem nenhum Deixa eu ver aqui em cima Só no final Pode O Gatling Vai ir te atirando Fica ligado Eu vou descer já Pra Pessar a ajudar Nossa, já era que ele tava em uma posição e ele tá em outra Nossa, o Gatling vai vir pra cima de mim Fedeu Tá fazendo subir na escada, fera Não, peguei a porra errada Ah, eu vou tomar Nossa, descapei dos tiros tudo dele Mó cagada Boa Nossa, não morreu Gente, tem um pente no desgraçado Nossa, ainda me bateu Vai tomar no olho do cu Porém não tá logo Porra Meu Deus Ele me escudiu aqui Nossa, é tentão, hein É tentão Acho que é a melhor partida da gente nesse mapa Sim Agora sumiu os homens comigo Aqui Não, isso é hora de recarregar Vambora, 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 vambora Vambora E... Eles vão vim dali Não, putz Tô com outro grandão Segura aí Beleza, vou tentar Matei o grandão Matei o grandão Boa Ah, sumiu a munição de pistola Ah, sumiu a munição de pistola O cetoide Deixa eu ver se dá pra eu descer agora Não dá não Agora eu vou descer Ah, mentira Ah, mentira Ah não Tá zoando, né Ah, velho Porra Por causa da merda De um cefalo de novo Sim, aqui também Pior que eu ia matar o cefalo Mas acabou a munição da pistola Eu também Eu tive que sair de um cara Pra trocar pro shotgun Quando a pistola tava pouca também Ah, que pariu Olha aí a porra da munição de pistola Que tava aqui Foi mal Como que a gente já fez nesse mapa Foi disparado Foi disparado Por isso que eu fiquei puto Se bem que ia parar agora Que comigo acabou o zumbi Pois é, pois é Bom, vou ali em cima pegar aquele combo time Pode ser que nasça um pouco mais Igual daquela uma vez Uhum Já veio aqui dentro Já, né Matou a galinha também Eita, tem um bonus time Que eu nem tinha pego aqui Foi 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 Nossa Isso não é hora de recarregar Caramba Ainda não dei nenhuma injeção Deixa eu dar uma injeção nesse maluco Não deu pra dar injeção Porque o Molux meteu na fila Vai aqui atrás Embaixo Talvez Vai tomar a porra da injeção Com a bundinha no mundo Ah, eu usei animação Olha o grandão Consegui evitar a porrada De boa Boa Fudeu Agora vou tomar Agora vou tomar Nossa, descartei Esses ovos Vai pra lá Eu tô ouvindo som Um cara ali em cima Uma flecha Atirando em você Não tô vendo Acabou comigo aqui Caralho Caralho Eu usei a parada Pra pegar Porra aí Você sobe e pega Arrombado Ah, não vai de novo assim Não, né velho Não me faz isso o jogo Nossa, achei que fosse o zumbi Era tu Deixa eu ir lá pro outro lado Dá uma volta aí por baixo Vou subir ali Vou vir por aqui Eu passei por aqui Mas não custa nada Tentar de volta Aqui dentro Às vezes vem Alguém De novo De novo a gente vai parar Nesse mapa Por causa de uma merda De zumbi bugado Não é nesse aqui Que tinha aquela abertura No mapa que você ficou Deitando tacar granada É aqui, acabou de vir Um zumbi dali Inclusive Espero que esse puto Seja o último Cadê ele Ah, eu desço aqui Desço aqui Nossa, começou a nascer Alguns aqui Luteu o spawn aqui Nossa, quase te explodir Vi um cara correndo aí Explodir o bagulho Era tu Olha, achei que era um bugado De repente já tá Dez de combo Pois é Eu tava Atacando o gramofone dele Megafone Subiu um aqui Que eu vi Hoje o slash eu matei Ah, tem um ali Pra matar ele Boa Finalmente Finalmente Pô, é Mas pontuamos pra caralho Pontuamos bem A gente foi bem A 99 É o conto? Pois é Tivemos uma partida feia Só hoje Até agora Tivemos uma partida feia Tivemos uma partida feia Obrigado.